Olá galera, eu Ângelo Guerreiro, prefeito de Translagoas, olha só onde nós estamos, em frente a nossa querida escola Elaine de Sá, fazendo o que? Olha aqui, mostrar para vocês, olha só, descarregando aqui as carretas que é do Natal Solidário, já foram descarregados três carretas, já estão descarregando mais duas, são cinco carretas ao todo, são 4.513 cestas básicas do Natal Solidário, como sempre, assistência social, aqui a nossa secretária Vera Helena, aqui a nossa diretora da escola, aqui os colaboradores da Secretaria de Assistência Social, aqui os nossos amigos descarregando, para que as famílias também, que não tem condições, vão estar recebendo a cesta, para que possa, junto com seus familiares, também, ter uma mesa farta, como sempre, parabéns a toda a equipe da assistência social, parabéns Três Lagoas, um abraço a todos, e um tchê-tchê-tchê, e um Feliz Natal, e um próspero ano novo, tchau, obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado, aí, pessoal, olha aqui,